Bom, início de mais um dia, eu tenho que ir aqui na CVS, que é uma farmácia no caso, ver se eu consigo tirar cópia do meu RG, americano aqui né, pra poder fazer umas coisas que eu tenho que fazer hoje. Bom, eles não fazem cópia, que algumas farmácias aqui fazem, então tem um correio por aqui, ver se eu acho esse correio e tentar fazer, ver se tá ali, ver se eu tiro essa cópia que eu preciso tirar e resolver essas coisas que eu tenho pra resolver hoje. E obviamente vocês vêm comigo. Bom, tirei a cópia do meu ID, que eu preciso, tá precisando muito, já agilizo uma coisa do dia, tenho algumas coisas pra fazer, hoje eu tô trabalhando o dia inteiro em casa mesmo, tô editando uma campanha que eu fui fazer no Brasil e que vai passar no cinema, em vários cinemas do Brasil, na verdade. Se eu não tô errado, oito cinemas do Brasil vão tá passando essa produção que eu fiz. Então eu tenho que finalizar ela hoje e mandar pro Brasil ainda hoje. Então são um total de 18 vídeos, mas bem legais, depois eu mostro pra vocês. A empresa se chama Lepan Cotidian, uma rede de padaria bem chique aí do Brasil, bem grande. Irado. Bom, bora fazer o nosso rolê de hoje muito cheio de função, certo? Foi. Bom, tô de volta em casa agora e praticamente o resto do meu dia vai ser aqui no estúdio, que eu tenho muita coisa pra editar. Como eu já disse, tem a campanha que eu preciso terminar, que vai pro cinema, mas daqui a pouco é capaz de acontecer alguma coisa. Na verdade eu vou comer um cerealzinho, né, um sucrilhos pra poder dar uma energizada agora, porque eu tô bem na pegada e eu sei que vou trabalhar muito agora, então vamos ali, vou tomar um sucrilhos de boa. Pepper. E aí? Ó, já vai pro cantinho dele ali, fazer a proteção da casa, tomar sol, obviamente, né? Na real isso aqui é leite de amêndoa, porque eu não tomo leite normal, então eu tomo leite de amêndoa. Bom, me digam se vocês estão gostando desse formato meio diário. É o vlog, mas é um vlog meio diário, eu fico falando o que eu tô fazendo do meu dia. Aí vocês têm mais ou menos uma noção de como que é o meu dia, o que que eu faço no meu dia, agora que eu não fico mais enfurnado dentro da emissora de televisão, pelo menos por agora, por alguns tempos eu quero ver, fazer um teste como que é trabalhar de casa e ter minha própria empresa. Aí vamos ver como que tá, agora eu vou tomar um remédio pra dor de cabeça, aqui meu, tá com um pouco de dor de cabeça. Eu tô de óculos dentro de casa, porque eu saí de casa, aí eu esqueci o óculos. Aí eu voltei, coloquei o óculos, aí eu lembrei que eu tava com dor de cabeça, que eu ia tomar... É isso aí. Bom, aquela coisinha tradicional que sou eu fechando o portão de casa. E agora eu tô indo buscar a Olivia e é isso aí. Bom, um pequeno fator que vocês, não sei se vocês já perceberam, mas muitas das pessoas que fazem vlog, ou fazem qualquer tipo de, sei lá, conteúdo pra internet nos Estados Unidos, o quanto tempo que eles passam dentro do carro. Muitos de nós aqui, a gente sempre faz os vlogs, os diários, seja lá o que cada um faz, e sempre tem um momento que ele tá dentro do carro falando com a câmera. É porque a gente passa muito tempo dentro do carro, por mais que você não trabalhe com o carro, eu não trabalho com o carro. Em nenhum momento. Eu dirijo, tipo, eu tenho que ir ao ponto A, ao ponto B de carro. Mas é tudo muito longe, então se você não tem carro aqui, complica muito. Então, vocês percebem o quanto a gente passa, quanto tempo a gente passa dentro dos carros aqui. Um fator interessante pra você que não sabia disso, certo? Valeu. Bom, já tô com a Olivia, agora vou na Home Depot, que é uma loja de construção, esse tipo de coisa. Preciso comprar lixa, porque eu preciso arrumar minha prancha, que tem uns quebrados na prancha, e eu tô pensando em surfar amanhã de longboard, então eu tenho que arrumar. Então, vamos aqui comprar a parada que eu preciso. Você pode me encontrar com o papel de sandpaper? Bom, tô em casa já, a Olivia já foi dormir, já jantei, já fiz tudo o que tinha pra fazer, acabei não filmando muito dessas coisas, mas porque eu precisava realmente não filmar essas coisas, e eu tô aqui de volta na frente do computador, trabalhando, e pra vocês verem que meu dia nunca acaba. Aí eu vou ficar agora, são 8h37, eu trabalho até as 3 horas da manhã, e acordo às 7h, e começa tudo de novo, e mais uma função. Espero que vocês tenham curtido esse vlog, pode ser que é um diário, né, cara? Tô fazendo um vlog, mas parece mais um diário do de hoje, e se vocês curtirem desse estilo aqui, eu vou tentar fazer mais pra vocês, certo? E é isso, rapaziada, lembre-se de curtir o seu estilo, vai também ajudar que ela é muito importante. See you guys next time.